Não era rato de certeza Fiz no meu telefone, dia que virou o sensor Pra desligar a minha cara, a minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cada lugar Tem pedaço meu coração pra todo canto Só um beijo teu pra sair soltando Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cada lugar Tem pedaço meu coração pra todo canto Só um beijo teu pra sair soltando Ao vivo Cito uns teclados Um abraço meu em cada bar Um abraço meu em cada bar